O boletim publicado nesta segunda-feira aponta 4.848 notificações de julho de 2023 até o dia 15 de abril. Dessas notificações, 1.627 foram confirmadas. 1.115 casos foram contraídos no município de Pato Branco. Um óbito segue em investigação e o índice de infestação do mosquito transmissor da doença é de 2,9%, estado de alerta. A secretária de saúde de Pato Branco, Lilian Brandalise, explicou que nesse momento o município não possui testes rápidos para a confirmação da doença. A empresa não entregou em função de que? A demanda é grande. Quero deixar claro que nós não recebemos esse teste do Ministério ou do Estado, eles não têm esse teste. O Ministério até aventou a possibilidade, mas até agora a gente não tem aí uma confirmação de que o Ministério compraria. Porém, o município de Pato Branco, desde o ano de 2022, adquire esses testes para auxiliar, então, nesse protocolo de atendimento aos pacientes sugestivos à dengue. Apesar da falta de testes, os atendimentos nas unidades de saúde continuam. Mas não é por conta dos testes rápidos que o protocolo de atendimento dos pacientes sugestivos à dengue vão diminuir ou vão parar. A clínica do médico é soberana, o médico usa esse teste rápido como um apoio de... Na verdade, ele não é um diagnóstico, mas uma triagem. Mas para que ele possa fazer o seu diagnóstico por meio da clínica, ele se utiliza desse teste. Enfim, esse é um auxílio, um apoio do médico. Dia 25, provavelmente, a gente deva estar recebendo esse teste. Além dos casos de dengue, o boletim confirmou novos casos de chikungunya, doença que também é transmitida pelo Aedes aegypti. São 14 casos notificados, nove ainda estão em investigação. Das notificações até o momento, quatro casos foram confirmados e um descartado. Então, vamos lá.